O meu orgulho me tirou do jardim A humildade colocou o jardim Seu veneto do que tenho Com troca do amor eu falharia Tua dor se ganha, quem se merece Tua dor se ganha, de graça o recebe Eu quero conquistar Jesus Eu quero conquistar Jesus Eu quero conquistar Jesus Eu quero conhecer o Jesus Meu orgulho me tirou do jardim A humildade toda traz-me em mim Seu vencedor me lembro Com a boca do amor eu falharia Seu amor não se toca Vem, se merece Tua dor não se ganha Graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Teu amado é o mais belo é Vem, venha-me, venha-me Teu amado é o mais belo é sim Vem, venha-me, venha-me É isso É isso É isso Obrigado.